Quando nós escolhemos o caminho certo que conduz para a vida, as nossas provações não visam nos reprovar. As provações que Deus nos manda é para aprovação. Deus quer aprovar. E no fim, irmãos, vai arredondar em uma alegria indizível. Você não consegue explicar. No meio de uma situação difícil que parecia ser maldição, aos olhos do terceiro pode dizer, ah, você está passando por uma maldição. A mão de Deus está pesando em você. Pelo contrário, você enxerga que é a benção de Deus. Aí surge, inunda na sua alma uma alegria indizível, porque não é uma alegria deste mundo. É uma alegria do céu. Uma alegria que só Deus pode te dar. E obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, a nossa fé tem um fim. E o fim é a salvação da nossa alma. É isso que Deus quer. Então, irmãos, veja bem. De um lado, trilhando por esse caminho da cruz, a nossa alma vai ser salva. E a igreja, mais importante ainda, é que a igreja vai ser edificada. Pesa muito esse encargo dentro do meu coração. Porque eu sei que isso pesa no coração do Senhor. A edificação, irmãos, é tudo para Ele. A edificação da igreja é tudo para Ele. Porque Ele, no fim, Ele quer dar esse lugar de habitação para Deus Pai. Nós já estamos no final do sexto milênio. E estamos no próximo sétimo milênio. E o sétimo milênio, irmão, como no sétimo dia de Gênesis 2, é o dia do descanso de Deus. O sétimo milênio, irmãos, é para descanso de Deus. Mas Deus não vai ter um lugar de descanso se a igreja não for edificada. E nós temos essa responsabilidade de edificar a igreja. E para isso, irmão, nós temos que passar a ter uma experiência mais profunda. Nós passamos a enxergar nós mesmos. O problema está em nós. Então nós somos, irmãos, a aprender a viver, não mais pelo nosso ego, pelo nosso velho homem, pelas nossas velhas opiniões, mas, irmãos, viver no Espírito, deixar que Cristo viva em nós. Muito bem. Então vamos lá. Versículo 25. 24, eu já li. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho para edificação. Mas versículo 25, ele diz assim, Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a sua vida aqui é a vida psique, vida alma, tá? Quem quiser salvar a sua alma, a sua psique, perdê-la-á. Quem perder a sua vida psique, por mim, por minha causa, achá-la-á. Irmãos, isso às vezes é difícil de explicar. Então eu vou usar essa questão do versículo 23 de cogitar das coisas de Deus e cogitar das coisas dos homens para você entender melhor, tá? Então eu vou explicar da seguinte forma. Salvar a vida da alma do homem significa satisfazer a sua vontade, a vontade do interesse do homem e não do interesse de Deus. O que é o homem tentar salvar a sua alma? O homem quer continuar vivendo pelo seu ego. Se o homem continuar vivendo pelo seu ego, ele só vai cogitar das coisas dos homens e não vai edificar a igreja. Mas quem é o homem perder a sua alma? É o homem não viver pelo seu ego. Seu ego está na cruz. Galatas 2,20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não cogita das coisas dos homens, cogita das coisas de Deus. Aí você edifica a igreja. Ó Senhor Jesus, então este encontrará a salvação da alma e receberá a recompensa na vinda do Senhor. Isso está no versículo 26, 27. Pois que aproveitará o homem se ganha o mundo inteiro e perderá a sua alma porque ele não quis negar o seu ego. Não quis negar o ego de cogitar das coisas dos homens. Ou que dará o homem em troca da sua alma ele não querendo negar o seu ego. Então, porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Irmãos, aqui Jesus já começa a falar da recompensa. Já começa a falar do galardão. Edificação não se faz sozinho. Edificação não é um material. A edificação são muitos materiais colocados juntos e edificados. Vocês entenderam? Então, irmãos, para haver edificação primeiro você precisa atender todas as condições que eu falei até agora. Não é isso? Aprender a não viver pela sua vida da alma não a viver pelo seu ego. Não é isso? Aprender a tomar o caminho da cruz tudo o que eu falei até agora. Mas você precisa entender tudo isso que eu falei até agora é para quê? Para uma vida coletiva. Para uma vida com outras pessoas. Você precisa aprender a conviver com outras pessoas não apenas ter uma boa convivência mas você precisa mais do que a boa convivência é edificação. Edificar juntos. É difícil de explicar. Edificação. Então você precisa para poder haver edificação você precisa apresentar o seu corpo. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional o vosso serviço mais racional. O que quer dizer o quê? Quer dizer não seja apenas teórico você precisa ser prático você precisa começar apresentando o seu corpo para edificação. se você não se apresenta não apresenta o seu corpo para edificação não é edificação. Então, irmão, vamos nos apresentar colocar nosso corpo presente. Muitas vezes, quando chega a gente no passado infelizmente via esse tipo de estado escalava, irmãos, para fazer serviço e quando o homem escalado é que ele vinha, aparecia quando um homem escalado desaparecia quer dizer, não é isso não é isso a edificação não é isso você precisa apresentar o seu corpo todo o tempo a disposição da edificação. Aí o versículo 2 mostra da importância, então de lidar com a sua alma lidar com a sua mente e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Não vocês perceberam, né primeiro tem que ser prático apresentar o meu corpo e eu quero edificar a igreja eu quero participar da edificação então apresenta o seu corpo para o serviço da igreja em segundo lugar não traga a sua mente corrompida não traga a sua alma contaminada você precisa de uma alma transformada e você só tem um caminho para transformar ter uma alma transformada você começando pela renovação da mente se a sua mente que foi corrompida pela serpente e não for renovada você vai cogitar das coisas dos homens e não vai adiantar nada trazer essa mente não é isso? do homem do velho homem para edificação que só vai destruir então nós precisamos né tendo a mente renovada a nossa alma será transformada Deus está nos transformando